O estabelecimento é um dos maiores do destino exclusivo para o descanso e lazer Depois de passar pela cancela e por câmeras de segurança, dois bandidos invadiram o escritório Um terceiro ficou na direção de um carro Sob a mira de armas, um dos sócios teve levada a maleta com dinheiro, cartões bancários e documentos pessoais Procurada durante o dia, a direção não quis se pronunciar O caso assustou o bairro Eu moro perto de pousadas, até as pessoas, tráfico de drogas, muita coisa acontece por aí abertamente e poderia ser melhorado isso aí Preocupa por causa da segurança, a gente mora num local, numa cidade tranquila, vemos um assalto desse, tem que ter mais segurança Assim que houve a fuga, a polícia militar foi acionada pelo 190 Comunicada pela sala de operações, a equipe deste posto montou um cerco, que acabou num tiroteio, numa região de mata fechada A delegacia de polícia de Itatiaia deu início às investigações Empregados da pousada serão convocados a prestar depoimentos nos próximos dias A suspeita é que os criminosos contavam com informações privilegiadas Durante a ação, nenhum turista foi abordado O veículo utilizado para escapar ainda foi incendiado num local deserto O modelo seminovo havia sido roubado no início do mês na Baixada Fluminense Wesley Moreira Cristóvão, de 27 anos, morreu ao ser atingido por uma bala na região do abdômen Dono de um revólver com a numeração raspada Ele tinha várias passagens anteriores por crimes idênticos As pistolas e fuzis dos seis PMs que atuaram na ocorrência foram apreendidos para o exame de balística Apenas um deles não efetou disparos Os dois assaltantes que conseguiram fugir ainda são procurados Olha, realmente é um caso isolado Nós estamos vivendo um clima nacional de assaltos, de sequestros, de abancos, a comércio em si E não pode deixar de ser Nós estamos desenvolvendo um projeto para levar um destacamento da PM para Maromba e Maringá Que também precisa desse tipo de segurança, não apenas a guarda municipal Como também nós estamos desenvolvendo um projeto de câmeras Para que haja um monitoramento geral Maromba, Penedo e Tatiaia De maneira que possa não só dar ao munícipe a segurança necessária Como também àqueles que nos visitam Não apenas em Penedo, mas em todo o município